Acho que o Fluminense tem jogadores para fazer um futebol de um outro nível, com mais qualidade técnica, mas isso é para pensar para o ano que vem. Acho que o Fluminense tem que fazer uma avaliação interna do que não deu certo no ano, especialmente do porquê que a equipe demorou tanto tempo para se ligar no Campeonato Brasileiro. A falha foi lá, no início do ano. Uma equipe que se desconcentrou demais por conta do título da Libertadores e demorou para entrar no prumo do que 24 pedia. Mas vai precisar mexer bastante no elenco, né, Manso? Acredito eu, para a temporada que vem. Acho que a escalação de hoje dá um pouco do tom do que deu errado no Fluminense. O Mano, por exemplo, hoje deixa o Ganso no banco. O Ganso não entra no jogo. E desde o início do trabalho do Mano, ele privilegiou dar um pouco mais de vigor. Energia, né? Energia ao time. Porque a dificuldade de competir desse Fluminense no início da temporada era muito clara. Se a gente pensar, aquilo que a gente falava, o Campeonato Brasileiro perdoa muito pouco o erro de planejamento ou quando aquilo que você imagina termina não funcionando. Não que necessariamente seja um erro de concepção, mas, eventualmente, quando aquilo não funciona. No caso do Fluminense, para mim, a primeira janela do ano foi vital para que o ano virasse uma grande novela. O Fluminense atacou pouco as deficiências que tinha no passado, de vigor, de competitividade, de velocidade. Basta ver que os oito jogadores que chegaram na janela do início do ano, o Antônio Carlos, o zagueiro, foi o que mais jogou. E quase não jogou. E não foi exatamente um titular absoluto. E quando a chegada do Thiago Silva, ele, de fato, saiu. Renato Augusto, Gabriel Pires, Terence, Douglas Costa, Marquinhos, que é um caso à parte. Esse era uma aposta que fazia mais sentido com o que o Fluminense precisava, mas não rendeu. Uma decepção. Velocidade, velocidade. Era um complemento bom ao que o Fluminense tinha. Não rendeu. Enfim, os jogadores praticamente sumiram das últimas escalações, das entradas nos jogos. Foram raríssimas. E sai um jogador importante. Alguns saíram dos planos. Como o André, né? A perda do André, que o Fluminense manteve ano passado. E teve o seu prêmio ganhando a Libertadores. Mas quase paga um preço. E aí precisou liberar, porque tinha um acordo com o jogador. Veio a proposta, precisa vender. Mas quase que essa venda ocorre num ano que o preço ia ser ainda pior para o futuro imediato do clube. Enfim, não foi um ano fácil. Acho que o Fluminense vai precisar de uma reconstrução de elenco com muito cuidado para dar um pouco mais de vigor. Agora, lembrando também, sempre é bom a gente cobrar reconstrução de elenco, planejamento, dentro do que o clube pode. E o Fluminense não nada em dinheiro. Quem também talvez tenha que fazer uma reconstrução é o Abel Ferreira, no Palmeiras. Há jogadores que estão deixando o clube. Hoje a equipe saiu vaiada do Allianz Parque. O Abel, depois do jogo, falou sobre a perda do título do Campeonato Brasileiro. Mas eu gostaria que as minhas primeiras palavras fossem para John Texter, Presidente do Botafogo, dar os parabéns pela excelente época que fez. Para o meu conterrâneo, Artur Jorge, o treinador e toda a Comissão Técnica, parabéns pela magnífica época. O Marlão, capitão do Botafogo, e estender a todos os seus atletas. Parabéns, este ano vocês foram uns justos vencedores. Parabéns por isso. Sim, o relatório está pronto. Todos os anos tem coisas boas, ou coisas positivas e coisas negativas. Eu já sei o que é que vocês querem saber. Todos os anos há mudanças, todos os anos há mexidas, todos os anos vendemos os nossos melhores jogadores, todos os anos temos que reformar. Sim, em quatro anos que estamos aqui, este é o primeiro ano, vou voltar a repetir, em quatro anos que estamos aqui, este é o primeiro ano em que não ganhamos um título expressivo. Servo de Consolação, o Paulista. Perdemos, muito resumido, que é isso que tu queres saber, perdemos a Supercopa com o São Paulo em penaltis. fomos eliminados na Copa do Brasil pelo campeão, fomos eliminados na Libertadores pelo campeão, e fomos eliminados no Brasileirão pelo campeão. Portanto, os momentos de derrota, se vocês quiserem, ajudem-nos a renovar, a refletir, a aprender, e todos nós, dentro do clube, fazer um esforço maior ainda, para no próximo ano, ganhássemos ou não, porque é sempre assim, em quatro anos eu fui vos dizendo sempre isso. Infelizmente, hoje não conseguimos, ou este ano, não conseguimos chegar no cimo da montanha, ficamos, pelo menos no Brasileirão, quase, mas para o ano, dia 6, começa outra vez, tudo de novo. Abel, boa noite. A gente sabe que você chegou aqui em 2020, numa pandemia, jogou muito tempo sem torcida também, não conhecia muito a torcida do Palmeiras nas arquibancadas, e você ficou com essa rapaziada aí durante, vai, quatro anos junto, né? Não, não desculpe discordar, porque às vezes sabe que uma mentira, quando é dita, muitas vezes, ela passa a ser verdade. Todos os anos, eu só faço, lanço um desafio, mostrem a equipa que foi campeão da Copa, e da Libertadores, no primeiro ano que chegamos, e vocês vão ver, no segundo ano, e no terceiro, houve sempre mudanças, em todos os anos, sempre. Umas por necessidade, outras por venda, porque vocês sabem, o Palmeiras bateu o record de arrecadação de dinheiro, não foi por acaso, bateu o recorde de vendas de jovens jogadores, bateu o recorde da sócio Avanti, de torcedores engajados com o nosso time, com o Palmeiras, passou a ser, eu acho, e corrijam-me, a terceira maior torcida, passando o São Paulo, corrijam-me, mas tenho que ser sincero, e não posso dizer que, em termos de resultados desportivos, o Palmeiras, todos os anos, é obrigado a ganhar títulos de expressão. A história não diz que ganharam sempre, mas os nossos torcedores, nós mesmos, eu mesmo, exijo isso da nossa equipe e de mim mesmo. Portanto, não acho que seria muito justo, estás a dizer que os mesmos não são os mesmos. Sim, mas eu queria saber assim, a tua participação agora para 2025, com relação à reformulação, por já conhecer esse ambiente totalmente do Palmeiras, como é que é, como que vai ser a sua participação nessa reformulação desse time do Palmeiras, que é um time campeão e vitorioso? Normal, como sempre fazemos, já te disse, o relatório está feito, pronto. Umas vezes o clube conseguiu atender àquilo que eram as minhas exigências, outras vezes, vocês viram, há momentos em que o clube já falou isso, a Presidente e o Barros, nós temos responsabilidade, nós não podemos contratar, ou não podemos contratar a partir de um determinado valor, temos dívidas para serem pagas, elas foram pagas, e nós nestes anos conseguimos equilibrar as duas coisas, como este ano. Não ganhámos, é certo, eu também nunca prometi que íamos ganhar títulos, vocês sabem, e para não me chamarem outra coisa, porque eu não sou político, a única coisa que eu prometi quando cheguei ao Palmeiras, não hoje, porque hoje nós não lutamos, hoje não lutamos, hoje fomos uma sombra daquilo que deve ser o nosso Palmeiras, e hoje merecemos todas as críticas dos nossos torcedores, da imprensa, dos jornalistas, o que quiserem, hoje têm direito de criticarem de cima a baixo, porque hoje fomos uma sombra daquilo que é esta equipa, faltou-nos a alma, e quando falta a alma, nós temos que interpretar isso, e nem o ano passado estava tudo bem, nem agora está tudo mal, fazer os ajustes que têm que ser feitos, e continuar com esta responsabilidade, parece fácil, às vezes eu tenho que vos contextualizar isto, sabem quem é que ganhou o ano passado a Libertadores? Veio aqui, isto é para ver, o Bragantino, o ano passado lutou connosco, até o título, foi o final do Sul-Americano, Atlético Mineiro, se perdesse em casa, e se perdesse em casa com o Paranaense, e nós com o resultado de hoje, era o Atlético Mineiro, que caía finalista, da Copa e finalista, portanto, a mim ninguém me vai ensinar, não me vai ensinar, porque já estou aqui há quatro anos, ninguém me vai ensinar o que é o futebol brasileiro, e a competitividade do futebol brasileiro, eu queria, e já vos disse mais do que uma vez, ganhar todos os anos, mas quando um rival é melhor que o Palmeiras, como foi o caso do Botafogo, eu só tenho que fazer o que fiz, na primeira declaração que disse, quando cheguei aqui, é dar os parabéns, foram muito melhores que o Palmeiras. Abel, boa noite, Gustavo Soler, está aí, Abel Ferreira em entrevista coletiva, já falando sobre, um pouco sobre reformulação, sem citar nomes,